Abertura Boa tarde, amigos. Mais uma vez reunidos para mais um plantão de respostas, dando sequência ao programa sobre Paulo de Tarso. O trabalho de Paulo de Tarso pode ser considerado heroico? Esse heroísmo diz respeito às dificuldades de locomoção da época ou à imaturidade das almas convidadas à Boa Nova? Eu diria as duas coisas. Realmente ele põe um herói, um homem extraordinário, no sentido de lutar, perseverar na obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Levar os ensinamentos do Cristo a diversas comunidades, a diversidade das pessoas, das culturas, não foi trabalho fácil, foi um trabalho extremamente árduo e, acredito eu, muito difícil de fazer, mas ele conseguiu. Então, realmente podemos considerar o apóstolo Paulo como um verdadeiro herói. O texto do Novo Testamento não faz menção ao romance entre Saulo e Abigail. Como essa informação foi revelada? Foi revelada através da psicografia de nosso querido irmão Francisco Xavier, através, em psicografia, cujo autor foi Emmanuel, no livro Paulo e Estevam. Lá encontramos as nuances das vidas desses personagens maravilhosos que fizeram parte do contexto da vida de Saulo e, posteriormente, Paulo. Estevam participou de sua obra? De que forma? Meu Deus do céu! Essa pergunta é maravilhosa, porque sobre a supervisão de nosso Senhor Jesus Cristo, Estevam esteve presente ao lado de Paulo em todos os momentos e foi o principal Espírito a inspirá-lo na elaboração de suas cartas. Pela inspiração, essas cartas foram feitas pela inspiração de Estevam e do próprio Jesus. Por que muitos afirmam que o livro Paulo e Estevam seja a mais importante obra espírita do século XX? E eu concordo com essa colocação, porque nos retrata a vida do cristianismo no seu início, no seu primitivismo, as grandes dificuldades, Estevam, os cristãos morrendo e sendo lapidados, os cristãos sendo crucificados, enfim, traz uma série de informações que nos levam a entender as dificuldades do cristianismo nascente. Qual a participação de Lucas na obra do apóstolo? Lucas tem uma participação muito importante nas obras do apóstolo Paulo porque Lucas era médico e Lucas encontra Paulo em Antioquia e desde o primeiro momento que ele encontra Paulo se dá uma, sabe, uma empatia como se fosse um amigo, um verdadeiro amigo ao ponto de Paulo convidá-lo para a sua tenda, ou seja, convidá-lo para a sua casa, como nós fazemos hoje, para a sua intimidade, no sentido de estudarem a doutrina, no sentido de aprimorarem os ensinamentos. Lucas tinha muita vontade, tinha a sede de aprender. Isso nós encontramos no livro Paulo e Estevam. Outra coisa importante, muitas das cartas de Paulo, muitas delas foram ditadas e Lucas algumas delas as escreveu. Como Lucas é o responsável também, responsável pelo Evangelho, segundo Lucas, Lucas vai ao encontro de Maria de Nazaré a pedido de Paulo de Tarso para que ele faça o seu Evangelho e acima de tudo a sua obra maravilhosa que se chama Atos dos Apóstolos. Então, nós vemos a importância de Lucas, não só na visão do cristianismo, mas na vida de Paulo de Tarso. O que são e qual a importância das epístolas? Eu falei há pouco da diversidade que existia entre as comunidades. A importância das epístolas era dar unidade, unicidade, universalidade aos ensinamentos do Cristo. Elas tinham o intuito de esclarecer e, acima de tudo, orientar as pessoas, tanto no sentido religioso, muitas vezes também no sentido social, no sentido de quem deveria ser os líderes, quem deveria ser as pessoas direcionadas para a pregação, etc. Realmente, a ideia era universalizar os ensinamentos do Cristo, orientar e esclarecer. Como acabei de dizer, e sim, com certeza, de esclarecer, unificar e universalizar os ensinamentos do Cristo. Pode-se dizer que as epístolas constituem verdadeiras obras mediúnicas? Com certeza, sim. Como eu já disse, Saulo estava muito preocupado com os problemas que estavam existindo nas diversas comunidades que ele criara. Dificuldades de todos os matizes, interesses próprios das pessoas que dirigiam, que não estavam preparados, já estavam modificando uma série de... A interpretação dos ensinamentos estava sendo um pouco deturpada. E Paulo estava muito preocupado com isso, ao ponto de estar desesperado e até chorar. Quando ele sente a presença de Jesus, que intercede e diz para ele, não há necessidade da sua presença. Você pode fazer isso através de missivas, através de cartas, levando a sua palavra, a minha palavra, até as comunidades. Vou supervisionar essas cartas e você estará amparado por Estevão, que estará instruindo você em todos esses ensinamentos. E através da mediunidade de Paulo, nós podemos entender que essas cartas, na realidade, são verdadeiras obras mediúnicas de psicografia através de Paulo. Saulo defendeu o judaísmo com rigor. Depois, como Paulo, defendeu com rigor ainda maior as ideias de Jesus. É um exemplo a ser seguido? Essa pergunta eu devolvo a todos, né? Com certeza é um exemplo a ser seguido. Não tem um... É o maior exemplo... O nosso maior exemplo é Jesus, mas Paulo é um exemplo a ser seguido. Paulo foi totalmente fiel à doutrina de Jesus e sua grande preocupação foi justamente com a pureza do cristianismo. Como foi sua atuação nesse sentido? Persistência e perseverança não esmoreceu em momento algum. Teve fé em todos os momentos. É muito interessante, eu gostaria de dizer uma coisa para... comentar uma coisa com vocês. Timóteo conviveu com Paulo desde os 13 anos de idade. Paulo tinha um amor profundo por Timóteo, como se fosse de um pai para um filho. Em Roma, ele estava sozinho e na sua última carta a Timóteo, ele diz assim, eu venci o bom combate, guardei a fé. Vejam que coisa interessante. Guardei a fé, combati o bom combate através da vitória sobre si mesmo e a fé acima de tudo na revelação dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Podemos dizer que Paulo preferiu colocar em risco a unidade cristã, aceitar sua deturpação? Os resultados foram positivos? Os resultados foram extremamente positivos. Acho que por tudo que nós já comentamos, esse era o objetivo maior de Paulo, de Tarso. Era a universalização, o esclarecimento, a orientação dos ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Se foram positivos, não tenho dúvida quanto a isso. O cristianismo se transformou ao longo dos séculos. Podemos dizer que sem o trabalho de Paulo, teria sido ainda pior? Com certeza. Lembro, no primeiro programa eu comentei a respeito dos judaizantes, os judeus nos cristãos. Lembrando que o cristianismo no primeiro momento era como se fosse uma seita que ficava embaixo do judaísmo, como os saduceus, como os fariseus, como os escribas. Era uma vertente do judaísmo. Não é verdade? A pergunta mesmo, deixa eu rever, o cristianismo não se transformou ao longo dos séculos. Podemos dizer que sem o trabalho de Paulo, teria sido ainda pior? Com certeza. Se não fosse o trabalho de Paulo, essa universalização, o cristianismo talvez hoje seria uma vertente do judaísmo. Ficaria embaixo, vamos dizer, da religião judaica. O trabalho de Paulo é extremamente importante nesse sentido. A difusão do cristianismo, a difusão dos ensinamentos de Jesus, se dá através de Paulo. Voltando a falar da cidade de São Paulo, o fato dela ter esse nome faz com que se conduza de alguma forma seu desenvolvimento de acordo com o pensamento do apóstolo? Em que sentido há essa identidade? Pergunta extremamente interessante, que na realidade eu vou tomar a liberdade de ler uma carta, uma carta não, uma parte do discurso proferido pelo nosso querido irmão Francisco Canto Xavier, em 1973, quando ele recebe o título de cidadão paulistano em São Paulo, na Câmara de Vereadores. Eu vou ler isso, porque esse resumo retrata totalmente a questão, a pergunta. Resumo do discurso proferido por Chico Xavier, quando foi honrado com o título de cidadão paulistano em 19 de maio de 1973. Trata-se de revelações sobre a fundação de São Paulo. Conta-se que ao celebrar a primeira missa na manhã de 29 de agosto de 1553, no local que hoje conhecemos como Pátio do Colégio, o padre Manuel da Nóbrega, fundador de São Paulo, foi visitado pelo apóstolo Paulo, que lhe apareceu nimbado de luz. Redivivo o amigo da gentilidade, apontou-lhe as campinas circunjacentes, ele pediu, fundasse no planalto Piratingano, uma cidade em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e que se estabelecesse nas quatro colunas básicas do cristianismo, amor e fé, trabalho e instrução. Desde esse dia, o padre dá pressa na fundação inicial do Colégio de Piratininga, distribuindo encargos e responsabilidades entre os companheiros, dentre os quais o admirável apóstolo, o padre José de Anchieta. Manuel da Nóbrega, impressionado, medita na revelação e recorda o encontro de Jesus com o mesmo apóstolo Paulo às portas de Damasco. Delibera inaugurar as obras do Real Colégio de Piratininga, na data que relembra a conversão do notável doutor de Tarso, 25 de janeiro, a qual remete a 25 de janeiro de 1554, com o estabelecimento definitivo da grande instituição. Nascia, sim, a cidade de São Paulo, que surgia, desse modo, ao calor da prece entre o artesanato e o altar, em missa realizada pelo reverendo padre Manuel de Paiva, no clima de fraternidade que Jesus nos legou, em bases de amor ao próximo e mútuo respeito, o único capaz de assegurar-nos a ordem e a tranquilidade na sustentação do trabalho e no clima das instituições que nos garantem a felicidade e o progresso. Esse retrata bem essa pergunta, responde perfeitamente essa pergunta. Então, dando sinal que a encerrar as perguntas, um meu abraço fraterno a todos e que Jesus os abençoe. Muita paz. Muitas duas Sh девas acrílias e dinta tinta a todos e a todos a todos e a todos Obrigado.